Olá, de volta com o programa Investigações sobre o Viver da TV Supreme de Brasília, vamos hoje abordar um tema instigante que é simulacros e simulações. Simulacros e simulações é o título do livro do filósofo francês Jean Baudrillard, e é o único livro citado na película, no filme Matrix, e estamos próximos do lançamento do filme número 4, Matrix 4, ainda sem um título definitivo, mas que entrará no ar agora em dezembro deste ano. Então nós vamos falar, abordar o texto único citado em Matrix, bem como suas correlações com alguns aspectos do filme e também com relação à realidade aparente e os mecanismos de funcionamento do cérebro. Nós vamos falar sobre três aspectos de Matrix. Existem, como o próprio nome indica, Matrix seria Maia três vezes. Matrix seria Maia três vezes. E a ideia de Matrix tomou uma série de evoluções e formas e nós podíamos falar então que realmente Matrix tem três aspectos. O primeiro aspecto que nós vamos tratar mais especificamente nesse vídeo é Matrix, como o cérebro funciona. O cérebro funciona de uma forma matricial, operacionalmente de uma forma matricial. Matrix, no segundo aspecto, diz respeito ao aspecto psicológico-espiritual, que toca num ponto central na trama do filme, que é o adormecimento da consciência, como a consciência humana está, do ponto de vista psicológico-espiritual, adormecida. E o terceiro aspecto que nós não vamos nos deter, mas que é muito falado, chama muita atenção na internet, em diversas mídias, que são as teorias conspiracionistas, que envolvem essa concepção de que vivemos num mundo irreal, e que ele é manipulado por determinadas forças, ordens, organizações ou pessoas. Que, no caso, diz respeito a, abre aspas, iluminatis, reptilianos, extraterrestres. Então, Matrix, nós podemos reafirmar, tem três aspectos. O aspecto do funcionamento do cérebro, o aspecto psicológico-espiritual, e o aspecto, vamos dizer, conspiracionista. Nós vamos tratar dos dois primeiros aspectos, que são os aspectos que mais nos interessam. A palavra Matrix seria derivada de Maya, e Maya quer dizer, em sânscrito, ilusão. No filme, os seres humanos vivem num mundo fictício, digital, digitalizado, um mundo sustentado por programas de computadores, porque a realidade comum, na realidade comum, o mundo foi destruído. E como as máquinas com inteligência artificial precisam de energia, de energia elétrica para funcionar, Elas criam os homens em máquinas útero e extraem energia elétrica deles, como se eles fossem pilhas, baterias. Então, Maya quer dizer ilusão. Ma quer dizer aquilo que demarca, delimita. E A significa algo, aquilo, alguma coisa. Então, Maya é aquilo que delimita a realidade, que marca os limites da realidade. E o que é real? E o que é irreal? O que é real e o que é Matrix? Essa é uma discussão que vem desde a Índia Antiga. Desde a Índia Antiga, desde os mitos platônicos, do mito da caverna, o que é real? O real é a sombra na parede ou é o mundo fora da caverna? Os filósofos antigos debatiam esse assunto. E, normalmente, as pessoas acreditam que o que elas estão vendo é real. O que elas tocam é real. O que elas provam é real. O que elas ouvem, o que elas veem é real. Inclusive, existe aquela famosa expressão, né? Ver para crer. Então, eu tenho uma boa e uma má notícia. A má notícia é, nós estamos em Matrix. A boa notícia é, isto é relativamente normal. Vamos deslindar essa nossa fala tratando sobre de como o cérebro funciona, como o cérebro funciona, qual é a sua mecânica e a mecânica dos órgãos dos sentidos. A primeira coisa, nesta palestra, simulacros e simulações, como a mente e o cérebro se enganam e o futuro humano, é se nós podemos ou não confiar 100% no funcionamento do cérebro e da mente. Como nós enxergamos a chamada realidade? Uma das primeiras coisas a se observar é que foram feitas experiências ligando pessoas em movimento durante o dia, em estado de vigília, em equipamentos de eletroencefalograma e se percebeu que o cérebro, mesmo a pessoa trabalhando, andando, ele produz ondas, as ondas cerebrais variam ao longo do dia. Quando você está dormindo, o cérebro emite determinados tipos de ondas, mas, quando você está acordado, os tipos de ondas que o cérebro emite são diferentes. Entretanto, vários períodos durante o dia, de 30 segundos a 3 minutos, comprovado cientificamente, o cérebro entra no piloto automático e se comporta e emite ondas como se a pessoa estivesse dormindo, mesmo que ela esteja fazendo os seus afazeres normais. Então, essa é a primeira chamada de atenção. O cérebro entra em períodos de microsono, de funcionamento emitindo ondas como se fossem períodos de microsono, de 30 segundos a 3 minutos, várias vezes durante o dia. É como se ele entrasse no piloto automático. Tudo indica que isso é uma necessidade do próprio cérebro, do próprio cérebro em ter esses instantes de micro-descanso. Mas essa não é a única peculiaridade. Uma outra peculiaridade é aquilo que é chamado de cegueira de mudança. Nós temos na tela, na imagem em tela, nós temos algumas dessas peculiaridades do funcionamento cerebral. Nós temos a primeira delas, a cegueira de mudança. A segunda é, o homem fica cego 4 horas por dia. A terceira é, o homem enxerga no futuro. A quarta, você não vê a cor real do objeto. A quinta é que há uma diferença de percepção de banda, vamos dizer assim, entre aquilo que os olhos veem e que o ouvido escuta. Há uma diferença. A sétima é a influência do desejo. A oitava é a inversão da imagem. Vamos tratar primeiramente sobre a cegueira de mudança. Cegueira de mudança é um nome técnico que se dá quando a pessoa não percebe a mudança do ambiente. Por exemplo, quando você dirige todos os dias do trabalho para a casa e tem sempre um determinado prédio do lado direito, um determinado prédio do lado esquerdo, ou uma placa, ou um banner, ou um outdoor. E aí você não percebe que um dia aquele outdoor foi trocado. ele foi mudado, ele foi trocado. Ou o prédio foi mudado a cor. Ou o prédio foi demolido e construído outro no lugar. Subitamente, num determinado dia e momento, você percebe que houve uma mudança no ambiente. Mas essa mudança aconteceu já há algum tempo, mas você só percebeu naquele dia e naquela hora. Ora, nós vamos ver ao longo dessa exposição que essa é uma um efeito colateral do funcionamento do cérebro. O funcionamento do cérebro consome muita energia. E o cérebro tem mecanismos que fazem com que a sua operação seja o mais econômico possível. porque o número, a quantidade de informações processadas é muito grande. Então, essa falta de detecção das mudanças que ocorrem no campo visual foi definida pela primeira vez por Ronald Rensing em 1997. Esse psicólogo encontrou diferenças neste fenômeno dependendo de se essas modificações são introduzidas de maneira gradual ou abrupta. Então, o nosso cérebro, ele é, abre aspas, preguiçoso. Nós estamos programados para economizar o máximo possível de recursos cognitivos e energéticos. Por isso, nós ficamos com a imagem gravada na mente de um determinado espaço ou de um determinado trajeto e não percebemos que houve uma mudança. Não percebemos essa mudança. Isso é chamado de cegueira de mudança. Também é muito comum para quem trabalha com tradução ou com revisão de livros aquilo que é chamado de cegueira do revisor. Uma pessoa lê um texto várias vezes fazendo correções e tem uma palavra que está escrita evidentemente errada, equivocadamente, evidentemente errada. Mas, o revisor não percebe. Chama-se cegueira de revisão. Ele olha para a palavra e o cérebro dele lê a palavra corretamente, mas a palavra está escrita errada. Ele não enxerga. É por isso que a revisão tem que ser feita por alguns revisores. Porque o que um deixa escapar, o outro provavelmente não vai deixar escapar na revisão. Nós vamos até apresentar um texto em tela um pouco mais tarde onde esse fenômeno é apresentado. É um texto em que faltam várias letras e várias palavras, mas se você olhar com atenção você consegue ler mesmo faltando letras mesmo faltando letras e estando incompleto o texto. O cérebro complementa. Então, isso é chamado essa nossa primeira observação é sobre a cegueira de mudança. Houve uma mudança no ambiente mas como você está acostumado com aquele ambiente daquela forma com aquela pré-configuração você não percebe. Como nós dissemos, como dissemos, o cérebro humano é o objeto mais complexo do universo. Ele tem cem bilhões de neurônios que podem formar cem trilhões de conexões. E foi feita uma medição. se fosse se o cérebro humano fosse um computador ele gastaria 60 milhões de watts por hora o que equivale o consumo de quatro usinas de Itaipu funcionando simultaneamente. Entretanto, o cérebro humano gasta 20 watts por hora que é menos que uma lâmpada comum de residência. Por quê? Porque ele funciona de uma forma econômica. Mas, para funcionar de uma forma econômica ele tem que descartar informações, ele tem que manipular raciocínio e até inventar coisas ou fatos ou situações que não existem. Perceba que isso começa a puxar a linha do tapete de matrix da composição daquilo que a gente chama de matrix operacional do cérebro. essa forma do cérebro complementar informações juntar as informações são considerados são chamados de efeitos colaterais do funcionamento normal do cérebro segundo uma neurocientista da Universidade Federal do Rio de Janeiro chamada Suzana Herculano Souzel. E aí nós vamos voltar àquela expressão ver para crer. mas como é que a visão funciona? O cérebro na verdade ele faz uma edição essa conferência gravada aqui na Sociedade Teosófica em Brasília ela vai ser editada meu caro editor por trás das câmeras Giovanni vai cortar as minhas tossidas as minhas fungadas as minhas expressões equivocadas de fala vai editar o vídeo o cérebro faz a mesma coisa e nós estamos vendo em tela a imagem de um olho e dois pontos o ponto A e o ponto B duas setas apontando dois pontos o ponto A e o ponto B e no olho eu chamo a atenção para uma estrutura do olho que é chamada de fóvea a fóvea é um ponto de um milímetro de diâmetro no centro do olho é a fóvea que capta a imagem mas a fóvea é como se fosse um buraco de fechadura quando você olha por um buraco de fechadura para um ambiente próximo você vê somente um ponto naquele ambiente próximo vamos supor um ponto na parede um ponto branco na parede através do buraco da fechadura a fóvea é como um buraco de fechadura de um milímetro de diâmetro mas acontece que os objetos que nós olhamos não tem um milímetro de diâmetro nós não temos um olho de microscópio então o que acontece a fóvea foca num ponto de um milímetro mas para compor a imagem ela vai saltando de um ponto a outro no objeto que está sendo vamos dizer assim olhado no geral por exemplo esse livro ela olha eu olho para a capa desse livro que é o simulacros e simulações eu olho para a capa desse livro mas na verdade eu não estou enxergando o livro inteiro não simultaneamente parece simultaneamente mas não é a fóvea foca num ponto de um milímetro e ela começa a saltar como uma pulga de um lado para outro como se fosse um pixel para compor a imagem o salto que a fóvea dá para compor a imagem de cada ponto de um milímetro que ela foca esses saltos porém eles eles não são instantâneos não são automáticos cada salto desses tem uma duração de 0,2 segundos o problema que entre um salto e outro da fóvea para formar a imagem quando a fóvea está no meio do salto quando ela está no meio do salto do ponto A para o ponto B quando ela está no meio a pessoa não consegue enxergar ninguém enxerga então os cientistas computaram quantos saltos em média a fóvea daria por dia saltando saltando de um ponto para outro para enxergar para compor a visão de uma pessoa média e se descobriu o seguinte que somando 0,1 segundo sem enxergar de um salto de um ponto para outro do ponto A para o ponto B como está na tela somando esse 0,1 segundo de cegueira isso daria 4 horas por dia sem enxergar felizmente isso acontece por 0,1 segundo porque imagine uma pessoa ter que escolher ou conviver em ficar 4 horas sem enxergar por dia então o que acontece o cérebro edita as informações da fóvea de forma que você não tenha essa sensação desagradável de que você não está enxergando um outro detalhe interessante é que existe uma coisa chamada delay que é muito comum em termos de comunicação quando um repórter no Rio de Janeiro chama um repórter no Amazonas e aí ele chama o nome do repórter e diz repórter fulano agora é contigo pode falar e aí o repórter nós percebemos que o repórter demora alguns segundos para reagir isso chama-se delay há um atraso porque é um pequeno atraso na comunicação o mesmo acontece conosco diariamente há um atraso de comunicação ou seja o que você enxerga não é o que está acontecendo e sim o que vai acontecer no futuro por quê porque a informação captada pelos olhos não é processada automaticamente não é processada imediatamente parece que é mas esse esse é mais um truque do cérebro todas as coisas que eu estou vendo nesse momento eu não estou vendo automaticamente quando ocorrem a informação tem de passar pelo nervo óptico e só depois chegar ao cérebro o processo de passar a informação pelo nervo óptico e chegar ao cérebro leva algumas frações de segundo mas a pessoa não pode esperar você está atravessando uma rua você vai atravessar uma rua imagine você ficar esperando a informação do carro que está se aproximando chegar ao cérebro e ser decodificada você não pode fazer isso porque o carro está em movimento tudo está em movimento então o que acontece esse processo leva a frações de segundo como você não pode esperar um atraso na visão o que o cérebro faz o cérebro inventa analisa o movimento de todas as coisas e fabrica uma imagem que não é real contendo a posição em que cada coisa deverá estar 0,2 segundos no futuro nós enxergamos 0,2 segundos no futuro você não vê o que está acontecendo agora e sim você está tendo na verdade é uma estimativa do que vai acontecer daqui 0,2 segundos existe a cegueira de mudança existem períodos de micro sono durante o dia quando você está acordado você não está enxergando uma coisa que está acontecendo nesse momento e sim 0,2 segundos na frente porque o cérebro está editando as imagens que você está vendo e você não vê a cor de um objeto na verdade os objetos absorvem todas as cores que estão na luz branca e refletem apenas aquela que nós estamos vendo então na verdade nós estamos vendo uma cor que o objeto está refletindo não necessariamente a cor que ele realmente tem e é essa luz que chega aos nossos olhos lá dentro dos olhos na camada mais interna chamada retina existem algumas células minúsculas os cones e os bastonetes e essas células transmitem a informação que recebem ao cérebro uma outra observação sobre a visão é que a forma como nós vemos o mundo depende daquilo que desejamos foi feita uma experiência em que se colocou água a uma distância considerável de pessoas que estavam com sede e pessoas que não estavam com sede foi feita uma experiência se colocou garrafas d'água a uma certa distância visualmente alcançável pelos olhos vamos dizer assim e colocou-se pessoas que estavam com sede e pessoas que não estavam com sede então as pessoas que estavam com sede o desejo delas de saciar a sede fez com que elas enxergassem que a distância da água estava menor elas computavam a distância como sendo menor por quê? porque elas estavam influenciadas pelo desejo de forma que a maneira como vemos o mundo depende daquilo que nós desejamos dependendo do que desejamos nós enxergamos de uma forma diferenciada enxergamos no caso os cobaias da experiência enxergavam a distância sendo menor quando na verdade não era o caso era a mesma distância que os que não estavam com sede estavam vendo e aí tem uma coisa interessante os cientistas chegaram a essa seguinte conclusão acreditar que a água está perto quando temos sede aumenta nosso empenho em buscá-la e nos torna mais esperançosos de satisfazer rapidamente o nosso anseio uma outra coisa como nós estamos vendo em tela falando sobre a visão é que o cristalino falando da estrutura do olho o cristalino ele projeta a imagem ele projeta a imagem no olho a imagem projetada de cabeça para baixo então além de tudo nós estamos enxergando as coisas na verdade de cabeça para baixo só que o cérebro faz uma edição da imagem ele faz uma edição da imagem e nós vimos nós enxergamos nós vemos da forma correta uma outra coisa que nós percebemos com relação a visão é que existe também um limite com relação a visão então nós não enxergamos o ultravioleta e o infravermelho há uma uma banda vamos dizer assim no feixe de ondas que nós conseguimos captar com os olhos e uma parte significante que não conseguimos enxergar então ultravioleta raio-x raios-gamma nós não enxergamos né infravermelho micro-ondas e ondas de rádio nós não enxergamos e a mesma coisa acontece com os ouvidos nós temos também uma limitação com relação aos ouvidos mas segundo se diz a audição teria uma faixa de ondas comparado com os olhos maior em termos de captação e é interessante observar que na verdade todas essas captações de informação através dos órgãos dos sentidos no final das contas são transformados em impulsos elétricos decodificados pelo cérebro e esses impulsos elétricos são muito similares mas na verdade o aparelho que os capta é que é diferente o tato por exemplo é a primeira função é a primeira função que o ser humano desenvolve é o tato e dizem que é a última função que o homem perde próximo da morte até os animais microcelulares os seres unicelulares até eles tem um tato desenvolvido quando encostam um objeto eles se desviam daquele objeto dependendo da situação eles desviam daquele objeto porque eles tem um contato táctil e o tato tem uma peculiaridade ele tem uma peculiaridade porque como nós estamos falando de matrix eu vou ler um pequeno trecho que diz respeito ao tato que também é esclarecedor nós já percebemos já colocamos que não enxergamos as coisas como elas realmente são como elas acontecem no tempo e no espaço como o cérebro edita as imagens e com relação ao tato uma informação relevante comparando o volume total comparando o volume total do átomo com o volume total do próton veremos que esse último apresenta apenas 0,12 zeros enfileirados 4% do interior atômico ou seja no caso do átomo de hidrogênio cerca de 99,139 enfileirados 6% é volume vazio o mesmo pode ser parcialmente aplicado para os outros átomos já que a eletrosfera a área onde o elétron percorre aumenta bastante com a inserção de mais elétrons e que estes possuem volumes virtualmente desprezíveis só a massa só a massa é cerca de 2 mil vezes menor do que a do próton aliás não existe volume para essas partículas na mecânica quântica com os prótons nêutrons e elétrons sendo tratados como partículas pontuais sim meu caro na visão de N-Bor somos grandes vazios no espaço nós somos nós só sentimos um grande volume dos objetos ao nosso redor por causa da repulsão eletrostática entre elétrons que ficam circulando circundando o núcleo detalhe crucial ou seja nós não tocamos as coisas e sim somos repelidos por ela mais uma comprovação de que funcionalmente operacionalmente estamos já em Matrix o nosso olfato a nossa audição são impulsos elétricos o nosso tato é repulsão eletro eletrostática nós não estamos tocando o objeto e a nossa visão nós já falamos a respeito ela é deficiente o paladar é a mesma coisa a língua como vemos em tela possui receptores chamados de papilas gustativas responsáveis pelo paladar as papilas são quimiorreceptoras isso quer dizer que elas são especializadas em detectar a presença de substâncias químicas e as papilas ao detectar determinadas substâncias químicas vão transformar isso levar essa informação como impulsos elétricos ao cérebro que vai dizer de alguma forma se é agradável ou desagradável agora nós temos na tela eu pediria atenção para a tela aonde nós temos uma exposição de palavras é um teste muitos devem conhecer esse teste mas façam o teste em casa olhem na tela do computador ou da sua TV se ela é uma smart TV e vejam o que aparece nós temos várias palavras e essas palavras estão escritas em cores em diferentes cores e o teste qual é? o teste é dizer a cor da palavra e não a palavra em si então a tendência natural a primeira palavra é é para dizer a cor e não o que está escrito e a palavra que está escrito é amarelo mas reparem que a palavra amarelo está escrita em verde percebam como nós encontramos dificuldade encontramos dificuldade em dizer a cor em que a palavra está escrita e não a palavra isso faz parte do nosso mecanismo cerebral temos também uma outra imagem em tela de um elefante em que as patas estão intercambiáveis de posição o que dá um curioso efeito visual e agora uma coisa que mostra como nós editamos os textos tente ler a imagem em tela que diz de acordo com uma pesquisa de uma universidade inglesa não importa em qual ordem as letras de uma palavra estão a única coisa importante é que a primeira e última letra estejam no lugar certo é um teste muito engraçado e interessante então continuando as nossas observações continuando as nossas observações voltamos a questão de que nós sim estamos em matrix depois de todas essas depois de todos esses questionamentos com relação aos órgãos do sentido e de como o cérebro funciona e manipula a realidade não há dúvida que nós estamos em matrix operacionalmente estamos em matrix mas existe uma razão de ser a evolução humana conduziu a esse estágio em que para a sobrevivência humana o cérebro tem que funcionar de uma forma ergonômica de uma forma econômica de ação porque não é possível processar tantas informações como normalmente o cérebro deveria fazê-lo e como nós estamos falando de matrix e como nós já mencionamos Jean Baudrillard nós temos em tela uma foto do filósofo francês que faleceu em 2007 Jean Baudrillard e a imagem do filme Matrix Jean Baudrillard e o seu livro Simulacros e Simulações é o único autor e livro diretamente citado em matrix logo no início do filme o personagem Neo vai pegar uns disquetes dentro de um livro na estante e o livro tem a capa verde e está escrito em dourado Simulacros e Simulações e o Jean Baudrillard ele chama atenção nesse seu livro sobre diversos efeitos e aspectos sobre o que ele chama de Simulacros e Simulações e ele diz o seguinte não não pensamos o virtual somos pensados pelo virtual mais encaixado dentro da proposta do filme Matrix do que isso não existe a inteligência artificial das máquinas no filme reconstrói a vida humana digitalmente o teatro de operações humanas digitalmente para dar justificativa aos seres humanos para que eles permaneçam e continuem vivos sem saber que na verdade são baterias elétricas Baudrillard ele fala que existem três níveis de simulação vamos ver em tela há três níveis na simulação onde o primeiro nível é uma óbvia cópia da realidade o segundo nível é uma cópia tão boa que suspende as fronteiras entre a realidade e a representação o terceiro nível é a produção da realidade sem se basear em qualquer elemento do mundo real o melhor exemplo é provavelmente a realidade virtual onde o mundo é gerado por meios de linguagens ou códigos então veja são três níveis de realidade o primeiro é o nível na simulação é uma cópia da realidade por exemplo uma fotografia o segundo nível é uma cópia tão boa que suspende as fronteiras entre a realidade e a representação então nós podíamos dizer talvez que fosse um filme e o terceiro nível é a reprodução da realidade sem se basear em qualquer elemento do mundo real nós podemos talvez comparar com uma projeção holográfica uma projeção holográfica de um universo que não é o nosso universo talvez ficcional de um outro planeta e ou dimensão então Jean Brodryla fala que existem três níveis de simulação nós temos na tela três globos onde colocamos isso demonstrado que é a realidade física a ficção que é a informação e a virtualidade que é uma nova realidade eu uso como exemplo também em tela o tradicional exemplo do Vedanta em que uma pessoa entra dentro de uma casa e vê uma coisa no chão que ele acha que é uma cobra e ele corre abre a janela e vai ver o que é pega um pedaço de pau para se defender abre a janela abre a porta e aí ele vê que aquela coisa enrolada na verdade que ele pensava que era uma cobra é uma corda então a corda é o real a cobra é um simulacro não é uma realidade e talvez o desenvolvimento disso seria uma cobra que voa e cospe fogo que é um dragão então você tem níveis diferentes de demonstração de realidade e no seu livro Simulacros e Simulações o Baudrillard trata disso e ele descreve isso em vários estratos socioculturais vamos dizer assim e também nós percebemos que existe um encaminhamento existe um encaminhamento no sentido de que haverá um determinado momento em que aquilo que é chamado por Ray Kurzweil de singularidade ele diz que haverá esse cientista americano ele diz que haverá um momento em que acontecerá um casamento entre desenvolvimento tecnológico e evolução biológica humana aonde o homem conviverá simultaneamente no mundo real e digital podendo ele assumir até outras identidades no mundo digital e passar e ter sensações emoções e pensamentos tal qual tem no mundo real não havendo talvez aí uma distinção entre a coisa e outra e a discussão que se tem a respeito é se o homem nesse estágio continuará sendo ou não humano os cientistas já dizem que em breve será possível colocar microchips no cérebro para que se possa acessar a internet diretamente sem a utilização de outros equipamentos aí nós temos em tela a capa da revista Time com a data de 2045 aonde se questiona se o homem em 2045 será mortal ou imortal e o rei Kurzweil com um cartaz pendurado no peito onde ele diz que a singularidade que é o casamento da evolução tecnológica e biológica que ele diz que a singularidade está próxima e terminando essa exposição eu vou colocar um questionamento final relembrando o que dissemos com relação a Matrix Matrix na verdade são três a primeira Matrix é os efeitos colaterais do funcionamento do cérebro em circunstâncias normais da evolução humana o cérebro necessita e funciona de uma determinada maneira na absorção administração e edição das informações isso é um tipo de Matrix uma Matrix natural a segunda Matrix seria a Matrix que nós vemos na internet uma série de vídeos informações colocadas de que nós vivemos numa Matrix manipulada por organizações tipo Illuminati reptilianos extraterrestres políticas que é uma Matrix vamos dizer assim conspiracionista essa seria a segunda Matrix e evidentemente existem pessoas pessoas que acreditam piamente nisso e pessoas que não levam isso a sério e a terceira e mais importante na minha opinião Matrix é a Matrix psicológica espiritual que é o sentido mais importante na minha visão que o filme Matrix chama atenção a Matrix do baixo estado de consciência em que vivemos afastados do aqui agora afastados do autoconhecimento e eu gostaria de terminar então com esse pequeno trecho que escrevi que diz o seguinte nós vivemos numa Matrix criada pela nossa própria mente por mecanismo do cérebro que evoluiu para esse sistema por ergonomia e por economia de energia e isso sem teorias alucinadas de conspiração por outro lado essa Matrix cerebral é uma metáfora da consequente baixa da consequente baixa condição consciencial em que vivemos que a maioria das pessoas vive e isso então até o próximo capítulo ou filme obrigado tchau